Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Hoje, oficialmente, é o dia do meu aniversário, 28 de outubro, e eu estou indo para o meu primeiro parque de hoje. A gente está indo para o Hollywood Studios, o amigo da Onça está aqui comigo, vai estar aqui na frente. Parabéns para você. Muito obrigado, amigo da Onça. E seguinte, pessoal, a gente vai de Skyline, que é aquele bondinho, um teleférico que eu já tinha mostrado no vídeo do tour aqui do hotel na Disney, que está passando bem aqui do lado. Então, a gente está indo para lá, a gente vai com o Skyline direto para o parque, e aí eu mostro um pouco quando a gente estiver passando aqui por cima desse lago aqui, olha só que legal. E depois lá no parque, claro, que eu mostro tudo para vocês. E ainda no dia de hoje, 28 de outubro, a gente vai para a festa de Halloween, que é no Magic Kingdom, e que eu nunca fui na festa de Halloween na Disney. Então, tipo, eu estou muito animado. Vai ser em outro vídeo, tá? Eu vou fazer dois vídeos diferentes, porque no outro vídeo daí eu já começo na parte da noite, mostrando para vocês esse outro parque. Beleza? Combinado? Então, continue assistindo esse vlog. Pronto, galera, já estamos aqui no Skyline. É muito legal e eu vou mostrar as imagens da janela para vocês. Aí, galera, agora já estamos aqui no Hollywood Studios. Eu poderia morar aqui, no Magic Kingdom também, no Epcot também. Tá, tá, tudo bem. Vocês entenderam, né? Isso aqui é maravilhoso, galera. Isso aqui é muito lindo. A gente está correndo agora. Claro que depois eu vou mostrar mais detalhes para vocês aqui do parque, mas a gente está correndo porque a nossa primeira atração já é, tipo, daqui a 20 minutos, que a gente já tinha marcado, né, no aplicativo. Então, a gente está correndo para lá e é a Torre do Terror. Eu tinha falado no Skyline, né? Falou, cara. Eu já tinha falado. Então, a gente está indo lá para a Torre do Terror. Eu não vou desistir desse terror. Não, amigo dão. Só para de ser medruso. É demais essa atração. Tipo... Bom, eu acho que muita gente já conhece. Eu vou dar um mini spoiler. É assim, ó. É um prédio, tá? É tipo um hotel, na verdade. É um hotel. E aí, numa noite muito chuvosa, uma família foi se hospedar no hotel. E o hotel já era meio sinistrão, tá? E aí, caiu um raio. Bem quando eles estão dentro do elevador. Um raio muito forte, assim. E aí, eletro... 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 Eletrocutou. Eletrocutou todo mundo. Todo mundo, galera. Todo mundo torrou dentro do elevador. E aí, obviamente, eles morreram, né? E aí, a história passa que, tipo, a família ficou presa dentro de uma zona de tempo, espaço muito doido e viraram fantasmas. E a gente vai vendo eles ali dentro. Eu vou mostrar, vou mostrar. A torre tá bem ali, ó. Eu tô com uma dor no meu pé. É melhor não ficar sem calma. Amigo da onça, para de reclamar e eu vou mostrar o hotel que tá bem ali. Gente, é esse. Olha que coisa mais linda. Tá, ele é de assustar? É. É do terror? Também. Mas ele é lindo, gente. Olha essa arquitetura. Olha o raio quando pegou ali que tostou tudo. Ah, beleza, gente. Olha que coisa mais linda. E é pra lá que a gente tá indo agora. Galera, olha só que legal. Aqui a parte de dentro do hotel é assim como se tivesse abandonado a lua. Nós temos, né? É tudo muito empoeirado e cheio de teias de aranha. Dá um medo, galera. Isso é uma tarâmpula na minha cabeça aqui, ó. É tudo estragado e desabado. Olha só, tudo quebrado. Demais, né? Olha só, galera. Agora a gente já entrou em outra sala. Aqui vai acontecer uma coisa bem assustadora. Eu vou tentar gravar pra mostrar pra vocês. Ter esse lugar e não ver faxina ali, não. Há muito tempo, amigodão. Começou, galera. A gente vai abrir essa porta com a clave da imaginação. Além disso é outra dimensão. Uma dimensão do som. Uma dimensão do som. Uma dimensão do som. Uma dimensão do som. Nossa, galera. Agora a gente vai entrar no elevador. Agora nós somos os próximos a entrar no elevador Esse daqui, ó galera, que é essa porta que vai abrir Daí eu vou contar toda a história daquela família que foi eletrocutada Isso, tomou um choque muito grande do raio que caiu na tempestade no elevador E a gente vai exatamente no mesmo elevador Isso é bom? É ótimo, porque é muito divertido Então só bora Gente, a gente acabou de sair da atração lá da Torre do Terror, do elevador E a gente já veio aqui outras vezes na Disney e outras vezes nessa atração Só que foi a primeira vez que a gente veio na parte da frente, tipo na primeira fileira E não é uma escolha nossa, né? Porque se fosse para escolher a gente sempre pedia para ir na frente Na hora lá o mordomo coloca você em um dos lugares Nossa, mas para escolher eu nem ia, nem entrava, Pedro Gente, sério, dessa vez que a gente estava bem na frente Deu muito mais medo É que eu preciso ir no banheiro Não tem ninguém na nossa frente, tipo balançando o braço, essas coisas assim Então dá a impressão que a gente vai despencar muito mais, tipo, dá muito mais medo Mas muito legal, muito legal Eu gravei um pouquinho aí para vocês Eu não gravo na hora da queda porque misericórdia, gente Meu celular ia parar lá embaixo Peter, onde vem de fralda aqui? Para, meu Deus, você é doido Bom, então agora a gente vai tomar água, descansar um pouco Descansar não, turma Porque assim, entre uma atração e outra Quando você faz a reserva pelo aplicativo Você tem um tempinho assim Mas você pode ir para uma outra fila e esperar um pouquinho Até chegar a sua vez de brincar Ou você fica aproveitando Faz vlog como eu estou fazendo Tira fotos Entre uma atração e outra que você já marcou E a gente marcou agora Motei a roça da Aerosmith E tem uns 40 minutos entre um e outro Então agora a gente vai tomar água, fazer algumas coisas assim Tirar mais fotos Inclusive me siga no Instagram se você ainda não me segue Para perder as minhas fotos E tudo que eu estou postando por aqui Bom, então agora a gente já está chegando aqui na Rock Roller Coaster Que é a montanha russa do Aerosmith Que tem essa guitarra gigantesca na frente A gente está uns 20 minutinhos mais cedo Então dá para chegar aqui, tirar umas fotos Curtir, nada de correria Estou adorando essa coisa de marcar aqui pelo aplicativo E já chegar na horinha da fila Tipo, na hora que eu vou participar da atração Então vou tirar algumas fotos aqui na frente E depois vou na montanha russa E eu conto para vocês na saída da montanha russa como foi Galera, está chegando agora A parte que a gente vai finalmente na montanha russa do Aerosmith Olha só, está o trilho aqui liberado para chegar o nosso carrinho Bom, pelo barulho ele já está chegando Olha aí galera, chegou o nosso carrão E é nele que a gente vai se divertir muito Só bora, já vai abrir aqui a portinha Nossa, eu estou muito ansioso Aí, abriu galera Vamos nessa Gente, na boa, quando eu voltar para o Brasil Eu acho que eu vou ter que marcar uma consulta com um médico Porque eu não estou com uma memória muito boa Eu não lembrava que a montanha russa era tão radical assim Tipo, claro que eu lembrava que era radical Tanto que sempre quando alguém me pergunta A montanha russa do Aerosmith é legal Eu falava, é incrível, maravilhoso Mas tipo assim, eu me apavorei, mas foi ótimo Tipo, me apavorei, mas iria de novo Agora, certo ou me dá um certo? Sim, Peter Morreu, mas passa bem É verdade, a minha voz está indo para o espaço Você repara já Ah, outra coisa que eu queria falar Eu vou falar nesse vlog Eu vou abrir o jogo com vocês nesse vlog Tem muita gente falando O Peter está falando diferente O Peter não fala assim O Peter fala mais alto O que está acontecendo? Gente, vou falar uma coisa É da minha cabeça, mas vou falar Vocês vão dar risada Inclusive, já pode ir nos comentários aí Que vocês vão dar risada Aqui no parque, na Disney Tem gente de todo lugar do mundo Obviamente, com vários idiomas também Eu tenho medo de alguma coisa que eu falar Exatamente pelo fato de eu falar rápido Suar como se eu estivesse falando besteira Em outro idioma Sabe palavras que parecem palavrões Em outro idioma? E como eu falo muito rápido Às vezes eu tenho medo De parecer que eu estou falando bobagem É sério, é da minha cabeça Mas eu fico com vergonha Então por isso que eu falo baixo Tá, turma? Porque como eu estou falando em português Vai que alguém, sei lá, do Japão Me escuta E acha que eu estou falando bobagem Entendeu? Entendeu? Parece ser uma palavra estranha Lá no idioma deles E aqui quem tem que chamar a atenção São as atrações É verdade E aqui quem tem que chamar a atração A atenção são as atrações É verdade, é verdade Então por isso que eu não falo muito alto Quando eu estou em um lugar muito público Muito aberto Que eu sei que está cheio de gente E aqui, por exemplo Está lotado Entenderam? Mas está tudo bem Está tudo ótimo Eu estou muito feliz Eu só não falo muito alto Vocês já entenderam o porquê Então vamos continuar Para a próxima atração Que a gente já marcou E qual é? Então se eu já esqueci A gente vai lá para o lado Da Guerra nas Estrelas Ah, é de Star Wars Verdade, ó E eu vim aqui, ó Com a camiseta Do The Mandalorian The Child Com o nosso querido e amado Baby Yoda E a gente está indo para lá agora Então, só bora Galera, eu estou chegando Na minha parte preferida Aqui de Hollywood Studios Toy Story Land Que não é novidade Nem segredo para ninguém Vou mostrar para vocês agora Bem a entrada A sensação aqui É que você se transforma Em um brinquedo E tudo é gigantesco Ou será que foi você Que encolheu, não é mesmo? Aqui está a montanha russa Do Slink Que é Slink Dog Dash E depois a gente vai Ela é muito legal Como vocês podem ver Está lá o Rex Lá em cima no topo De um Jenga gigante E a Jessie tentando salvar ele É, pendurando as luzinhas Somente também, né? Aí aqui, ó Tem um monte de luzinhas decorando Tem uma pegada gigante Do Andy aqui, ó Como vocês podem ver Um tênis gigantesco Deixou uma pegada enorme no chão Não, não é o seu, amigos Não é o seu Estou falando do tênis do Andy E olha só esse parque, gente É incrível Demais, né? Daí aqui tem algumas atrações Esse aqui é Toy Story Mania É tipo um jogo Que você fica num carrinho E tem que acertar uns alvos É muito incrível Aí tem o do Buzz também Que é mais ou menos Parecido assim também Olha, vocês viram Passou o Slink Correndo muito rápido Daí Ah, gente Sério Se eu ficar falando aqui, ó Toda hora De tudo que eu acho lindo Lindo, lindo, lindo O vídeo era só colocar no repeat Tudo que eu tô falando Porque eu vou falar Exatamente sempre as mesmas coisas Aí tem a bola Da Pixar gigante Que hoje em dia Eu tenho uma até na minha casa Na minha coleção Queria levar essa pra casa Essa gigante também Essa é legal, né? Olha o tamanho disso Olha isso, olha isso Aí tipo, tem esses É como se fossem uns brinquedos De encaixar De montar, né? Montando umas figuras Muito doidas aqui em volta Como se uma criança Tivesse brincando E na verdade tava mesmo, né? Eu acho que o Andy Tava brincando E de repente Deixou a bagunça E virou um parque O que vocês acham Da minha teoria, hein? Daí pra lá Tem outras atrações É a entrada do Slink Dog Dash Aqui tem esse brinquedo Super legal Dos aliens Dos EPzinhos Que é tipo Aquelas xícaras, sabe? Que ficam rodando, rodando E é claro Que agora eu vou tirar Muitas fotos E vou postar no meu Instagram Então se você ainda não me segue Aproveita pra me seguir E a todas as fotos Olha ele aqui Viemos tão longe pra te ver Olha ele aqui E o libretto é da música O umbigo estou aqui O umbigo? O umbigo estou aqui Ah, amigo da onça Não estraga o momento, vai Olha só um vaso gigante, galera Se liga Que incrível Fala sério Isso é demais Galera Agora a gente tá entrando Numa área Que é totalmente novidade Pra mim Pra amigo da onça Porque da última vez Que a gente esteve aqui na Disney Essa área ia inaugurar Acho que uns três meses depois A gente não pegou a inauguração Que é a área nova De Star Wars Dentro do Hollywood Studios E que todo mundo fala Que é um parque a parte, galera Meu Deus Galera, é verdade As construções assim, ó São incrivelmente iguais Com as do filme De todos os filmes Da trilogia Star Wars Tudo incrível Tá, agora eu vou virar a câmera E mostrar pra vocês Os detalhes, beleza? Vamos nessa Daí aqui, ó Eu acho que é a parte Mais impressionante Porque você entra exatamente No cenário do filme Se não fosse pelas pessoas Estarem com roupas Tipo, normais, né Da nossa terra E da nossa galáxia Ia dar a impressão Que a gente realmente Foi pra outro lugar Num espaço Olha só os robôs Ah não, fala sério Olha isso daqui, galera Olha só que demais Bom, eu tô indo agora Direto pra atração Que eu já tenho Um horário marcado E depois eu mostro Pra vocês mais partes Desse novo espaço aqui Que tá muito incrível Galera, olha só O R2D2 E o C3PO Olha só que da hora, gente Será que tem um desse Pra eu levar pra casa? Pra ele ficar lá comigo Editando os vídeos Ia ser legal, hein? Olha lá o R2D2 Nossa, vai começar um vídeo lá Tá ok A gente precisa continuar A gente já tá aqui na fila Tá muito na frente Inclusive Já estamos chegando aqui Nossa, que demais Olha aqui Tem outros robôs Fala sério Eu queria levar um desse Pra casa Amigo, Dão Será que cabe na mala? A gente consegue levar um desse Pra casa? Será que cabe na mala? Se a gente levar um desse Olha, ele já tá na caixa É só a gente pegar E pôr no avião Olha Ele foi levando a minha poltrona E eu que vou na mala Olha só A gente já tá chegando Aquela parte ali na frente agora E a gente já vai entrar na atração E essa daqui é muito legal E a gente vai levar um desse You never can't find us Nem No, neither can you We need a front of our pilot Attention All transports Call for security clear Those stormtroopers Will be deactivated for sure Hold it right there, Captain Then I'm not actually the captain We're looking for this rebel spot Have you seen them? No one on this planet I'm not in my first time I'm here Galera, olha só que legal Essas garrafas de Coca-Cola temáticas Aqui dessa área nova de Star Wars Olha só que incrível E é claro que eu comprei uma E eu vou tomar aqui junto com vocês Acho que o sabor vai ser o mesmo Mas a graça É exatamente ter esse formato E olha só que legal isso aqui Tem um robozinho E ele se mexe Em algum momento Hi Que demais Olha só Será que a gente pode levar o robozinho também? Olha só Vou mostrar pra vocês agora Qual eu comprei Eu comprei essa daqui Super linda Eu tô querendo levar pro Brasil Será que eu levo, galera? Vocês que me conhecem Vocês acham que eu vou levar Essa garrafinha pro Brasil? Sim Com certeza Ou é óbvio que sim O que vocês acham? Ah, não sei, galera Será que cabe na minha mala? Eu tô bonitinha Galera, se liga essa área aqui que eu cheguei Essa daqui é a Millennium Falcon, não é? Peraí, peraí Eu vou mostrar pra vocês Essa era a coisa mais impressionante Que eu vi até agora nessa área Olha o tamanho dessa nave E olha essas pedras gigantes Vou virar a câmera Pra poder mostrar mais detalhes pra vocês Olha só pra isso, galera É incrível É incrível E tá aqui estacionada Meu Deus do céu Impressionante Impressionante Isso é demais Galera, essa atração aqui Da última vez que eu vim Eu tive coragem e gravei ela o tempo todo Tipo, correndo o risco Do meu celular ser arremessado Eu vou tentar gravar de novo, tá? E ela é muito legal Olha isso E roda muito rápido Se liga Olha isso Parece que não Mas lá dentro vocês vão entender O que eu tô falando Roda muito rápido mesmo Eu vou tentar gravar ela inteirinha E vamos ver se vai dar bom, né? Aí, galera Já estamos aqui na nave do ETzinho Olha só quanta gente A moça tá vendo se o cinto tá fechadinho Tá aqui certinho o cinto Já pode começar Esse daqui é muito legal Ó, o nosso piloto é esse aqui, ó Esse ETzinho que tá aqui na frente Ele é que vai pilotar a nossa nave Tá preparado, amigo? Eu acho que esse eu não tenho de medo Não, esse não precisa ter medo Vai começar, vai começar Começou, galera Começou Só essa música já é da hora, né? Tipo, só a musiquinha já é radical Ó, olha só o pessoal rodando Por enquanto, sossega Tem hora que parece que vai bater No próximo Principalmente quando faz curva Olha isso, galera Tipo, ele derrapa pro lado É muito doido Nossa, amigo, não saiu Sai o burro Galera, agora a gente parou pra comer Olha só o meu almocinho Hambúrguer, batata frita E coquinha zero Bebam água, tá, gente? Bebam água Mas é porque eu tô abrindo Uma sessão de tomando Umas coquinhas aqui Mas eu bebo muita água também, tá? Meu amigdão se pediu igualzinho Mesma coisa Não, mentira A gente não viu o menor Porque já tá acabando Não, ele tá arrancando tomate Mas é igualzinho Mas é verdade Ele tá arrancando tomate Se tivesse indo com cebola Ele arrancaria também Eu como com tudão Com salada com tudão Ó Hum Daí recarregar as energias Pra continuar aqui, né? Porque tem mais atrações Conta pra gente Quem tira o tomate e a cebola É, conta pra gente Aqui nos comentários Quem tira o tomate e a cebola Do lanche Acho que a galera não tira Porque já pede sempre É porque no mobile Picar Que é o que a gente fez A gente pede pela internet E só retira Daí a gente clicou rapidão Lá e não tirou Mas podia ter tirado antes também Mas eu acho que muita gente Vai comentar que tira também Comenta aí Se você tira a cebola e o tomate Do seu lanche Galera, o amigo da Onça Me lembrou Que aqui na Disney Quando você vem a primeira vez Você pode ganhar um bóton De primeira vez na Disney Mas quando é seu aniversário E eu fui lá pegar o meu E olha só Tá aqui ó Happy Birthday Peter Que demais galera Que demais Olha só que da hora Sério E aí quando eu for no Magic Kingdom Hoje à noite Eu acho que eu vou pedir também Né, porque é outro parque E é meu aniversário ainda E só vou ter dois bótons E agora chegou a hora Da atração mais esperada Daqui do Hollywood Studios Que é de Star Wars Rise Ou Rise of the Resistance Eu acho que é assim que fala galera É muito legal Eu já vi vários vídeos Sobre essa atração Mas eu sei que pessoalmente É sempre um milhão de vezes melhor E eu tava muito ansioso Pra ir nela agora A gente já tá aqui Na fila Mas que na verdade não é uma fila Porque a gente já tinha marcado O horário da atração Pelo aplicativo A gente só tá acompanhando aqui ó Pra chegar nesse lugar E aqui pra mim é tudo novo Porque eu nunca tinha vindo Eu vou gravar pra mostrar pra vocês Então galera Então galera Aqui no Hollywood Studios Um parque que eu amo Na Disney Devo conversar Que o vídeo tá acabando por aqui Mas o meu dia do parque Aqui no Hollywood Studios Ainda não A gente vai mais duas atrações Mas a minha bateria tá acabando Então eu prefiro encerrar o vídeo Por aqui Porque logo mais A gente vai gravar Lá no Magic Kingdom O meu primeiro Halloween No Magic Kingdom Eu tô muito animado Muito ansioso Então agora Tô encerrando esse vídeo por aqui Fiquem ligados aqui no canal Já se inscreva Pra não perder o próximo vídeo Vai ser uma noite de Halloween Num parque da Disney E eu tô muito ansioso Ah Detalhe hein A gente vai poder pegar Um monte de doce Eu vou mostrar tudo pra vocês Então se inscreva no canal Se você for novo por aqui Deixa aqui embaixo Um comentário Pra me contar Se você tá gostando Dessa série de vídeos E nos vemos no próximo vídeo Um abraço Do amigo Peter E tchau Tchau